Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim aqui com o vídeo talvez mais pedido do meu canal o que as pessoas mais pedem pra mim fazer, pra ensinar vocês a fazerem, que é ensinar a fazer os bichinhos de EVA com enchimento que eu fiz pro aniversário pro João Miguel. Como vocês sabem, eu fiz esse porquinho e essa galinha ai, a galinha quase me matou, esse porquinho e essa galinha. E aí hoje, gente, eu vim ensinar vocês a fazerem esse boizinho aqui, ó gente, eu vou ensinar a fazer só o boizinho nesse vídeo, por quê? Porque todos os outros é praticamente a mesma coisa da mesma forma que faz, então eu ensinando vocês a fazerem esse daqui, com certeza vocês já vão saber fazer os outros também, tá? Então eu vim aqui ensinar vocês a fazerem esse daqui. Eu espero muito que vocês gostem, eu tentei, me esforcei o máximo pra ensinar vocês, pra ensinar bem direitinho pra que vocês aprendam. E é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo e estava esperando ansiosamente esse vídeo, deixa o like aqui pra mim que isso me ajuda muito e comenta aqui embaixo também o que você achou desse boizinho, gente, porque eu achei ele maravilhoso. Então é isso, e não esqueça de deixar o like, de comentar aqui embaixo, e se você não for inscrito, se inscreve no meu canal e lembrando vocês que aqui no meu canal tem uma playlist bem legal do tema fazendinho, com tudo que eu já fiz até agora pro aniversário do João Miguel, e eu já fiz bastante coisa legal e interessante. Vou deixar a playlist aqui embaixo pra vocês verem todos os vídeos, também tem a playlist do um aninho dele, que foi do tema pequeno príncipe, que tá bem legal. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês gostam de acompanhar esse vídeo e vamos lá. Bom, gente, ó, eu peguei todo o molde na internet, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês o molde desse bichinho que eu vou ensinar a vocês, que é a vaquinha. Então eu peguei colocando assim, eu coloquei no notebook, passei a caneta por cima e cortei. Escrevi aqui o que é cada coisa, a orelha, chifre, escrevi tudinho aqui, ó, corpo. E agora eu vou recortar tudo isso. Ó, gente, já cortei tudinho, ó, tá tudinho cortadinho. E agora o próximo passo é marcar no EVA. A gente vai marcar cada um com a sua cor. E esses assim, gente, que vai ter enchimento, a gente tem que fazer duas vezes, o corpinho duas vezes, só as manchinhas que é uma vez. Esse negocinho aqui, ó, da patinha dele, que vai ficar aqui, também é uma vez. Mas o que vai colocar enchimento, a gente marca duas vezes. Esse daqui é o focinho dela, ou dele, não sei. Então é uma vez só. Mas sempre o que der, a gente marca duas vezes no EVA. Eu uso o palito pra marcar no EVA. Então eu vou marcar tudinho isso aqui, cortar, e aí eu venho e mostro pra vocês, tá? Olha, gente, já cortei tudinho, tá? Eu vou fazer ele marronzinho com branco. Então, tudo que eu for colocar enchimento, eu cortei duas vezes, tá vendo? Só o que eu não vou colocar enchimento, que são as manchinhas, a patinha, que eu cortei uma de cada lado, tá? Agora o próximo passo, gente, é passar a cola, que eu vou mostrar pra vocês, e colocar o enchimento. Em todas as partes que vão enchimento, tá? Eu vou começar pela cabecinha dele. Então, primeiro, como a cabeça tem outras partes, nós vamos colar todas as partes que tem a cabeça. Por exemplo, a manchinha, ó, nós já vamos colar a manchinha. Na verdade, gente, eu acho que eu não vou começar pela cabeça, porque eu tenho que primeiro encher de enchimento o chifrinho. Porque pra não ficar nenhuma imperfeição atrás, por exemplo, o chifrinho colado atrás, eu vou colocar por dentro da cabecinha, tá? Então, primeiro, vamos pôr o enchimento no chifrinho. E as orelhinhas eu não vou fazer com enchimento, tá, gente? As orelhinhas são essas daqui, eu só vou colocar ela aqui, assim, ó. Não vou colocar enchimento. Então, vamos começar colocando enchimento aqui no chifrinho dele. O enchimento que eu tenho aqui é esse daqui, ó, gente. É uma manta acrílica, tá? Vocês podem colocar o enchimento que vocês acharem melhor. Se vocês estiverem aí de um travesseiro velho ou de um colchão, vocês despedaçam bem. E dá pra colocar também, mas eu vou usar porque eu tenho esse restinho aqui, tá? A cola que eu vou usar é essa daqui, ó. Tec Bond número 2. Ela tem uma secagem bem rápida e ela não é tão mole nem tão consistente, tá? Então, eu vou usar ela. Se você achar 3, pra fazer isso é melhor porque ela é mais consistente. Mas o que eu tenho hoje é a 2. Aí a gente vai ver certinho o lado, né, o lado que é o que a gente cortou, bem certinho, ó. Vamos colocar ele bem certinho. Eu já vi que é esse lado. E vamos passar a cola bem em voltinha, gente. Sem deixar ir cola pro meio, tá? Porque senão vai colar. E bem certinho na beirinha. Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem, mas eu tenho que concentrar aqui agora. Vocês vão passar bem certinho. Se cair bastante cola, vocês podem pegar um palito e ir espalhando a cola assim, ó. E vamos deixar um buraquinho, né? Que vai ser o buraquinho que nós vamos colocar o enchimento. Então, onde vocês acharem melhor, vocês deixam um buraquinho. No meu caso, eu vou deixar aqui embaixo. Aí você acerta bem certinho a outra parte e cola. Depois de colar, é só pegar o enchimento. Você vai colocando aos poucos, tá? Pra não rasgar, pra não dar nada de errado. Essa cola, ela seca bem rápido. Como aqui tem uma curvinha, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas, vocês vão colocando o enchimento. Se acontecer isso aqui, ó, tá vendo? De abrir um pouquinho. Vocês passam mais um pouquinho de cola. E corem de novo, tá? Não deixe aberto, porque daí vai ficar feio. E aí, vamos colocando o enchimento. Dos dois lados, nos dois chifrinhos, tá? Tá? Pronto, gente. Gente, ó, já fiz os dois chifrinhos. Já coloquei enchimento. Agora, a gente vai colocar eles na cabecinha. E pra gente colocar por dentro, a gente vai passar um pouquinho de cola. Colar aqui no lugar que a gente acha que deve ficar o chifrinho. Vai ficar os dois chifrinhos assim. Vamos pegar a outra parte, ó, da cabecinha. E já vamos colar essa marquinha aqui, né? Que é a marquinha da boca dele. Vamos colar aqui bem direitinho, né? O máximo direitinho que a gente puder. Se sobrar alguma coisa, a gente pode cortar com a tesoura, tá, gente? Ó, aqui que sobrou, ó. Só dá um lá pro justinho aqui com a tesoura. Do outro lado também. E agora, nós vamos colar essa parte aqui, ó. E o chifrinho vai ficar colado por dentro, tá, gente? A gente tem que tentar colar o mais certinho possível, ó. Passando cola de pouquinho em pouquinho. Pra ficar bem certinho e tudo bem coladinho. Pra não ficar nenhum buraco. Me desculpem a sombra, gente. Que eu tenho que vir aqui por cima pra colar, tá? Aperta bem, pra colar bem. E aí, a gente faz igualzinho fez no chifrinho. Passa cola em quase tudo. E deixa um buraquinho pra colocar o enchimento, tá, gente? Aqui também tem a manchinha do olho, ó. Vou colocar depois. Esse não tem necessidade de colocar agora. A manchinha do olho eu fiz com uma cor diferente. Mas ela é assim, tá, ó. Depois eu vou cortar. Ela é só a metadinha que vai ficar aqui. E também depois tem o cabelinho. Mas isso eu posso colocar depois. E agora, vamos colocar o enchimento aqui pra ela ficar bem cheinha. Vamos ver se ficou todos os lados bem coladinho. Pra não sair o enchimento. Vamos tirar o que sobrou. Sobra, gente. Porque eu não colei certo, tá? Se vocês colarem bem retinho, não vai sobrar. Mas não tem problema. Se não colar certo, é só cortar a sobrinha. E aí ficou assim. E vamos colocar o enchimento. Aqui como é maior, já pode colocar demais o enchimento. E ir arrumando até com a mão mesmo. Mas quando for bem no fundo, empurra com o palitinho. Aqui vai bastante, gente. Nesses bichinhos, vocês vão usar bastante enchimento. Por isso que vocês encontrar algum tipo de enchimento, travesseiro velho aí na casa de vocês. Aproveitem, tá? E aí, agora eu vou passar a cola aqui pra fechar. Eu não gosto de colocar muito aqui embaixo, gente. Porque depois essa parte eu vou colar no corpinho, né? Então, não precisa. Aí a gente cola bem até fechar. E a cabecinha está pronta, né? Ou melhor, quase pronta. Porque ainda falta fazer o olhinho, pôr o cabelinho, o focinho. Mas a cabecinha está quase pronta. Agora eu vou fazer tudo isso que eu fiz aqui, gente. Com tudo o que tiver que encher, tá? O que tiver que pôr enchimento. Não vou filmar pra vocês, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu quero um vídeo bem rapidinho. Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer nos outros que também tem enchimento. E eu volto aqui com tudo enchidinho pra vocês. Gente, ó. Tudo que tinha enchimento, já está com enchimento. Aqui na cabecinha, ó. Eu coloquei o cabelinho. A manchinha do olho. E duas bolinhas pro nariz, tá? A manchinha do olho, o cabelinho tem molde. E a bolinha do nariz, eu cortei a olho mesmo. Cabecinha pronta. Corpinho também pronto. E a parte do pezinho também pronto, ó. Todinho com enchimento. E que também colei as manchinhas do pé. O rabinho, eu decidi fazer sem enchimento, gente. Então, o rabinho, eu só vou colar aqui assim, ó. Na bundinha dele. E a orelhinha, gente. Eu poderia ter colocado aqui por dentro também, ó. Mas eu não coloquei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só colar ela aqui por fora mesmo assim, ó. Sem enchimento mesmo. E aí, vai ficar a orelhinha, ó. Tá vendo? Vou ver o lado que é certinho e vou colar. A parte mais gordinha é aqui. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Então, vamos colar as duas orelhinhas. Vocês deixam o tamanho que vocês preferirem, tá? Vou deixar a orelhinha mais ou menos assim, ó. Desse tamanho. Então, aí vocês colam a orelhinha. Aqui tem uma sombrinha meio rosa, ó. No molde, mas eu vou ver se eu vou fazer. E a outra parte vocês colam igualzinha desse lado. E aí, vai ficar assim, ó. O olhinho, gente, eu vou usar uma caneta mesmo. Vou usar essa caneta aqui, ó. De retroprojetor que eu sempre uso. Ela é escrito marcador para retroprojetor, tá? E é essa que eu uso. E vou fazer duas bolinhas aqui. Bem grandinhas. Vocês podem também fazer com EVA, gente. Acho que eu vou fazer com EVA, na verdade. Duas bolinhas. Vou medir aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. E aí, é só... Colar. Uma em cima da manchinha e a outra fora da manchinha. Ó. E aí, ficou assim, tá? Agora, gente, é a parte mais simples. Muitas pessoas me perguntam como que eu deixo ele em pé. No caso desses bichinhos que eu tô fazendo pro aniversário do João Miguel, que deixa ele em pé essa patinha da frente, tá? Então, eu colo aqui de uma forma que vai ficar um pouquinho afastadinho, ó. Tá vendo? Ele vai ficar um pouquinho afastadinho e vai acabar deixando em pé, tá? Aí, vai ficar assim, ó. Depois, eu colo a cabecinha. E aí, vocês colam na altura que vai ficar, tá, gente? Pode ser que fique um pouquinho errado, um pouquinho... Mas, acontece por ser a primeira vez. Essa vaquinha é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer de tudo pra ela ficar bem certinha. Ó, gente, colei o pezinho. E agora, eu vou colar a cabecinha. Ó, tudo coladinho, tudo bonitinho. Atrás vai ficar assim mesmo, tá, gente? Porque é colado. Aqui, eu cometi um pequeno erro, gente, que eu poderia ter colado a sapatinha aqui um pouquinho mais pra baixo. Porque aí, ele ia ficar mais assim, ó. Mais em pézinho. Mas, tudo bem. Eu colei. Só entortar a cabecinha assim, ó. Que ele fica direitinho, tá? Mas, eu vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês. E esse é o resultado final, gente. Olha, eu coloquei um lacinho aqui nele, ó. Porque esse é um boizinho, na verdade, tá? Não é uma vaquinha. Coloquei um lacinho pra ficar fofo. E assim ficou, gente. Eu achei demais esse molde. Muito fofo. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o site que eu peguei, tá? E atrás, ele fica assim, ó. A orelhinha eu poderia ter colocado por dentro. Mas, não coloquei. E atrás, ele fica assim. Mas, o importante é a frente, né, gente? Que é realmente onde as pessoas vão ver. Eu tô simplesmente apaixonada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse boizinho. Que eu tô simplesmente apaixonada. Se vocês gostaram, deixa um like pra mim. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no meu canal. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Fiquem com Deus e tchau!